Nino, venha aqui, por favor. Pois não, carinha. Eu pedi para que você trouxesse vinho. E você trouxe champanhe, seu competente. Agora você vai lá arrumar minha roupa. Aqui está sua roupa. O que é isso? Eu não quero colocar essa roupa. Mas você vai pegar essa roupa e colocar porque eu peguei para você, senão eu vou pegar mais outra. Não vou punhar essa roupa porque você não manda em mim. Quem manda aqui sou eu. Então você vai pegar outra roupa porque eu vou punhar outra. Eu não quero essa. Que dor. Você está demitido. Você está demitido.